E aí gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tranquilo? Milton Buzon mais uma vez aqui, mais um pequeno voo com o nosso pequenino Telo, desbravador Telo, dronezinho valente, apanha muito, mas está voando! Estamos aqui novamente no Centro Cultural de Araras, eu e minha netinha Raíssa, essa fofura que apareceu para vocês, vamos brincar um pouquinho no final da tarde, depois de um dia de trabalho, só fazer um voozinho para não perder o hábito e para aprender mais comandos, para novos desafios, nessa hora um desafio ir subindo até o teto da plataforma de embarque do Centro Cultural e tentando passar por um vão, claro que no visual ainda, não fazendo pela tela do celular, estava bem próximo aí do local, mas dá medo gente, dá medo, por mais que o tela é resistente, olha a tela ali na sombra, bonitinho, por mais que o tela é resistente, tem que tomar certo cuidado, por exemplo, nessa hora andei de lado sem prestar atenção na volta, ainda foi tudo bem, mas na volta eu não vi que ele estava inclinado e vim com tudo, aí capote no Telo coitado, mas ele está bem, ele passa bem, voltamos ao voo aí do Telo e nessa hora minha netinha pegou para voar um pouquinho, porque ela foi aí para tentar voar, ela está aprendendo agora, ela ainda fica engasgando nos comandos, ela vai de soquinho nos comandos, então eu estava tentando mostrar para ela que não, que era só segurar, que ele vai, ele anda, não precisa ir de soquinhos, então essa hora foi bem tranquilo, eu vou com ela, estava ventando nesse dia, novamente ventando, e todo mundo sabe que o Telo é inimigo do vento, não dá certo o Telo e o vento, porque o vento empurra, ele é muito fraquinho, ele é muito levinho, ele não tem a estabilização GPS, mas ele é guerreiro, o bicho é bacana, aí ela voou um pouquinho, voou para lá, voou para cá, só para conhecer um pouquinho mais o Telo, tentando fazer um voo mais fluido né, nada muito de soquinho, mas ela abaixa de soquinho, sobe de soquinho, vira de soquinho, é uma criança né gente, então fazer o que? Nessa hora, ela foi usar um dos recursos do Telo, que é uma cambalhota, o Telo, ele dá cambalhotas no ar para qualquer lado, só que vendo o Telo fazer, é legal, agora na câmera gente, dá uma vertigem na hora que ele dá essas cambalhotas, ela ficou fazendo isso um bom tempo, na hora que eu fui ver aqui no vídeo eu falei, gente pessoal, vai passar mal, aí eu peguei o Telo novamente, ela deu as cambalhotas dela, brincou um pouquinho, aí peguei o Telo novamente para dar um voo aí, fazer umas gracinhas, arriscar uns movimentos, como esse aí ó, vi a placa, vi a altura da placa no chão, bora passar por baixo né, nada mais justo do que o Telo, passar por baixo dessa placa, deu certo? Deu, dessa vez foi legal, vira e vai para o outro lado, porque essa placa aí é um triângulo lá embaixo dela, então tem que virar, passar para o outro lado, para não bater de frente com o metal ali, e a Netinha brincando, eu ali no fundo, baixo, olha lá, e abaixa, abaixou de graça viu gente, porque estava muito alto, aí um zoom out bem bacana, né, para vocês aí conhecerem a Companhia Paulista, o prédio da antiga Companhia Paulista, hoje Centro Cultural, o Leny de Oliveira Azulita, aqui em Araras, prédio muito imponente, muito bonito, aí eu vou lateralzinho, para mostrar um pouco mais os detalhes, é um lugar bacana gente, é um lugar gostoso, agora está começando a voltar os eventos, bem devagarzinho né, então logo logo isso aí está movimentado de novo, lugar bem bonito, muito bem arbolizado, com formigas né, e ela estava lá incomodada com a formiga no pé dela, e aí eu venho com o drone, adivinha quem vem correndo atrás, é muito bom ser criança né gente, é uma delícia ser criança, oh meu Deus, e bora voar, e bora subir, desculpa ainda os giros muito rápidos ainda, não peguei a sensibilidade de o drone totalmente, aprendendo no lugarzinho, tentando subir, tentando jogar para cima, e o vento jogando para trás, e como atrás do Centro Cultural, atrás da onde eu estou, é a Nestlé, não dá para arriscar o drone cair lá dentro da Nestlé né, porque senão dá problema, então começou a ventar, começou a fazer alguma graça, bora para baixo de novo, fazer um voo mais arrasante, e aí com alguns desafios, chegando perto e subindo, para ver a altura, é um lugar legal, um lugar bem bonito gente, vocês estão vendo aí, parte do telhado original, da estação da Companhia Paulista, agora eu vi a placa ali, fazer um zoom out para vocês na placa, desse pequeno jardim, esse espaço ecocultural, esse pequeno jardim, João Pedro Cardoso, patrono das árvores, então fazer um zoom out aí nessa placa, só para dar um um efeito bonito, e fica bacana isso aí, viu gente, fica muito legal esse zoom out, é recursos do Telo gente, é recursos de drone, é o que você faz com o voo, tenta fazer movimentos cinematográficos, é tudo que dá para fazer, pena que nesse dia não deu para subir, não deu, não deu, não arrisquei, estava com interferência, você pode notar na imagem aí, muita interferência de internet, internet, tem uma antena de rádio logo do meu lado, né, então ficamos contentes em ficar por baixo mesmo, voando baixo, para não ter problema de cair no ambiente do vizinho e eu não conseguir pegar meu drone de volta, né, é muito bom ter o telhinho comigo e ele ficar comigo, mas aí gente, está acabando o vídeo, nessa hora a gente voou pouco, deixe seu joinha, ó, valeu joinha, valeu joinha, se inscreve aí no canal, o próximo vídeo vai estar de lascar, o próximo vídeo vai ser bem legal, voei na Praça Barão de Araras, a principal praça aqui da cidade, vocês vão gostar bastante, valeu gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!